Fala pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje eu quero indicar para vocês três documentários muito interessantes para você assistir ou aproveitando o que nos resta de férias ou também durante o ano letivo porque são documentários muito legais e que podem te ajudar inclusive na produção dos seus textos. Podem oferecer para você muito repertório sociocultural. Então se você está pensando de uma vez no Enem, assista esses documentários e vai anotando essas informações para que você consiga já ter um resultado muito legal nas próximas provas. O primeiro documentário que eu indico para vocês é um documentário que está disponível na Netflix e que é muito legal. Ele chama The Mask You Living. É um documentário muito sensacional que discute a respeito de algo que faria muita diferença na nossa sociedade e que faz muita diferença na nossa sociedade. Ele discute sobre a questão da masculinidade. Quando ele fala sobre a masculinidade, ele fala principalmente levando em consideração um ponto de vista bem mais crítico. Mostrando, por exemplo, quais são os aspectos negativos dessa construção da masculinidade na sociedade brasileira. Até que ponto é problemático para nós quando a gente constrói determinados conceitos do que é masculino e do que não é masculino? Qual a relação, por exemplo, entre a masculinidade e doenças como a própria depressão? Por que os homens se abrem menos? É muito legal para a gente discutir tanto para temas relacionados a questões do próprio homem e temas relacionados a questões psicológicas e comportamentais. Então, ele é muito rico para a sua redação e fica a recomendação para vocês. O segundo documentário que eu indico para vocês é um documentário muito legal para a gente discutir sobre a questão do politicamente correto e para que a gente possa discutir também sobre a questão do humor. Esse documentário, ele se chama O Riso dos Outros. Você consegue encontrá-lo aqui no YouTube, completinho. E ele é um documentário que mostra, na verdade, como os comediantes lidam hoje com a questão do humor. Até que ponto eles desejam e se preocupam em preservar um determinado grupo social para não parecer, de fato, preconceituoso. Entendem que eles podem fazer piadas que podem parecer preconceituosas porque o que está em jogo, de fato, é o próprio humor, é a própria graça. É uma reflexão muito interessante a respeito do politicamente correto, a respeito da questão do discurso de ódio e até mesmo até que ponto o indivíduo pode ou não ser ofensivo com o outro. Vale muito a pena esse documentário que você encontra aqui no YouTube mesmo, beleza? Um terceiro documentário muito legal para vocês, ele tem um nome um pouquinho maior. Ele chama Entremundo, um dia no bairro mais desigual do mundo. Esse documentário maravilhoso, ele mostra para nós a respeito da questão da desigualdade social. Ele mostra, basicamente, o encontro entre o bairro do Morumbi, em São Paulo, e a comunidade Paraisópolis, também na cidade de São Paulo. São duas regiões muito próximas e que convivem com realidades completamente distintas. O Morumbi, um bairro de classe alta, frequentado, obviamente, por pessoas da elite, e Paraisópolis, um bairro de classe baixa, frequentado, obviamente, por pessoas com poucos recursos financeiros. Ele serve para a gente refletir muito sobre essa questão da desigualdade social no Brasil. Ele serve para que a gente possa refletir a respeito de questões relativas à organização de comunidades carentes no Brasil, como funcionam, de fato, essas comunidades, e também, claro, como se comportam as elites brasileiras. É um documentário muito legal e que entraria como a nossa última recomendação de hoje. Peço, por favor, se você gostou do vídeo, que você clique no sininho para as notificações, inscreva-se no canal, me adiciona depois lá no Instagram com o mesmo nome, Aprendi com Papai, e a gente continua a nossa conversa. Beleza, pessoal? Grande abraço, até a próxima e... Tchau, tchau! Tchau, tchau!